Salve, salve suas lendinhas, cabeça de pastel da feira, tudo certinho com vocês, seus proplay desconhecido do Galaxy J5 Prime, comigo tudo ótimo, graças a Deus, você que brotou aqui agora é novo, é nova aqui no canal, tá atrás de uma sensibilidade, de uma DPI pro seu Galaxy J5 Prime, porque só tá dando mostarda, só tá dando famoso amarelo no seu inimigo, que ele já tá indo no material de construção, comprar um famoso cimento pra passar no colete, ave maria, a situação tá triste né, mas relaxa tropa, relaxa que nesse videozão, eu vou trazer configuração completa pro seu Galaxy J5 Prime, até porque o Free Fire atualizou, geral perde a sensibilidade e a DPI, mano, mas relaxa que eu vou solucionar o seu problema nesse conteúdo, mas antes eu preciso da sua ajuda, arregaça o dedo no botão de se inscrever, deixa o like e só bora suas lendas. Então seus cabeças de camelo, abre as configurações aí do seu Galaxy J5 Prime, já deixou o likezão, já conferiu se tá inscrito no canal, fez tudo certinho né, homem do céu, agora relaxa que sem muita enrolação, já vou soltar aí as duas DPI que vocês vão tá treinando, testando nessa nova atualização do Free Fire no seu Galaxy J5 Prime, beleza? Que é DPI 960 ou 600 de DPI, tira o printzão, anota aí no seu caderno, onde você quiser, só não perde nenhuma dessas duas configurações que você vai tá subindo muito capa, beleza? DPI 960 ou 600, uma alta e uma DPI média, uma DPI um pouco baixa, beleza suas lendas? Essas animações de janela, de transição aqui, essas três configurações, deixa desativado, desligado no seu Galaxy J5 Prime e limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, deixa no máximo dois ou três processos. Essas configurações vai ajudar a melhorar o desempenho do seu telefone, beleza? A velocidade do ponteiro, deixa no rápido e logo aqui abaixo vocês vão vir em botão principal do mouse, seleciona o botão esquerdo, beleza tropa? Depois a gente retorna e vai nas configurações de ascensibilidade, beleza? Pode tá copiando todas as configurações que eu vou tá passando aqui, beleza? Nenhuma vai tá dando problema no seu J5 Prime, ao contrário, vai tá somando aí com as configurações e vai tá ajudando o seu desempenho lá no Free Fire. Ativa essas duas opções, remover animações e ponteiro mouse e quando for jogar, tamanho e estilo da fonte, deixa no mínimo, beleza? Pô, tropinha, a gente vai tá retornando, vem aqui em interação e habilidade manual, atraso do manter pressionado, deixa no curto e pra tá finalizando as configurações, clica após o ponteiro parar. Se o de geral tiver desativado, ativa e deixa no mínimo, atraso extremamente curto, 200ms, beleza? Todas as configurações completas, já copiou as duas DPI, copiou todas as configurações, agora vamos pra sensibilidade do jogo, que vocês podem tá usando pras duas DPI, tanto DPI 960 como DPI 600. Sensibilidade J5 Prime, vocês podem ver seus cabeça de cavalo já tá aí na tela, apenas a geral você vai tá regulando, abaixando ali pra 92. Red Dot, Mira 2x e Mira 4x, pode deixar tudo no 100, beleza? Não abaixa mais que isso, tropa, senão a sensibilidade vai ficar pesada. Lembrando também que se você quiser colocar geral no 100, ou seja, as quatro sensibilidades, geral, Red Dot, 2x e 4x no 100, também é uma ótima opção pra tá treinando com as duas DPI que eu passei no início do vídeo, beleza? Suas lendas. E pra tá finalizando, configuração de HUD de até 3 dedos tá aí na tela, se geral quiser tá copiando, fica à vontade, homem do céu, e o tamanho do botão de tiro pode tá configurando no 48 ou no 50, beleza? Essas duas opções pra geral tá treinando. Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreve, valeu suas lendas!